Lucas, você gosta de ovo de colher? Adoro, Vlad. Bom, hoje a gente vai experimentar os melhores aqui no Teste de Sabão. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Vlad, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, ao maravilhoso, incrível almoço com o nóis épico. Almoço épico. É isso. A gente não grava junto, né, Baleã? É verdade, Baleã. Há bastante tempo, cara. Hoje a gente vai experimentar aqui alguns ovos de colher. Sim. E assim, é algo diferenciado porque tem aquela pegada um pouco mais caseira, né? Ah, eu gosto, sabe? É? Eu gosto porque tem aquele recheiozão, você vem com a colher, ó. Aquele cremão de chocolate que você... Mas assim, eu só tenho uma observação que a minha impressão é que a... Durabilidade. Ah, com certeza. É um pouco menor, né? A vida útil dele é um pouco menor. Então você tem que comer rápido. Sabe qual é o problema, Blaze? Eu nunca demorei mais de um dia para comer um ovo de colher desse. Não passa. Vamos começar aqui, vamos experimentar. Siga o canal aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa os comentários ali embaixo e bora para o primeiro ovo de colher. Bom, Lucas. Primeiro aqui, cara. Tá bonito. Rapaz. Isso é um trufado. Isso é uma arte, meu amigo. Isso não é um ovo de páscoa. Tá escrito arte isso aqui. É verdade. Você falou, isso não é uma arte, isso não é um ovo de páscoa. Não, não. Eu falei, eu falei, meu perdão, isso é uma arte. Isso é o que? Eu me enganei. Mas, será que é tão bom assim? Porque ele não é rugoso, né? Ele não é rugoso, Lucas. Ele é liso. Ele é liso. Ele é liso. Siga pra ser. Eu, particularmente, sou do time ovo rugoso também, igual vocês todos. Ovo de colher. Você sabe que a gente fez, acho que a gente chegou a fazer essa, levantar essa questão para os nossos inscritos no passado. Se eles são o time ovo rugoso ou o ovo liso. E eu acho que o ovo rugoso ganhou. Cara, não sei. Parece que é mais gostoso mesmo. Isso aqui é bom, hein, amigo? Rapaz, não tem como não, cara. Isso é muito bom, hein? Como é que isso aqui dura um dia? Isso não dura um dia. Não dura um dia. Eu concordo com você. Não dura um dia. Não tem como, cara. Cara, eu vou dar um 10 para isso aqui. Dezão. Cara, isso aqui é muito bom. Nossa, ele está muito gostoso. Quando eu vi, por um segundo, eu achei que ia ter aquele belo gosto de Nutella. Não, não tem. Não tem, cara. Não é Nutella. Não. É chocolate gostoso. Muito obrigado por não ser Nutella. Belas artes. Isso é uma bela arte, meu amigo. Au. Bruno. Ladinho. Sim. Temos aqui um maravilhoso ovo que é em homenagem ao nosso querido Baleã. Sim. Ele ia gostar desse, hein? Ele ia gostar desse. Torta de limão. Parece gostoso. Ok. Eu acho que vai ser muito bom porque o azizinho do limão dá uma quebrada no doce, né? Nossa. E a chocolate branco aqui é um mousse meio que de limão, né? Sim. Cara, então, eu não sou muito fã de chocolate branco, não. Ah, mas ela tem até um bolinho ali embaixo, cara. Ah, supera. Supera o cabelo mais, cara. Só me surpreendem. Esse conceito de ovo de páscoa de colher é um novo, assim, teoricamente. Um relativamente novo. Guarda esse aí pro Baleã, cara. Rapaz. É bom demais, cara. É muito bom. É uma torta de limão. Guarda sempre o Baleã. É uma torta de limão. Vai alegrar o dia dele. Só que em vez de ser massa embaixo, é ovo de páscoa. Ovo de páscoa. Tem até o bolinho ali também. É incrível. Sensacional. Vou dar dez também. Dezão. Dez também. Vai, sabe o que é o melhor de tudo? Vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Ok. Tá bom. É mais barato que eu achei que fosse. Sim. Começou aqui, ó. Cara, eu tô embabascado. Seque. Embabacado? Embasbacado. Embabascado. Eu tentei falar bonito, só que eu errei. O que acontece? Genial. Vamos pro próximo ovo. Dez também, né, Lucas? Dezão. Bom, Lucas. Se invade. Isso aqui tá diferenciado. Cara, ele tá muito bonito. É de maracujá. Por incrível que pareça. Parece de brigadeiro, alguma coisa assim. Mas é de maracujá. Ah, não. Tem só um pouquinho de granulado por cima. Um pouquinho de chocolate em volta. Sim. E o que é, talvez, um mousse de maracujá. Vou experimentar seu mousse primeiro. Pra ver como é que é. Você é PHD em mousse de maracujá, hein, Lucas? Eu pego. Eu vou contigo. Rapaz. Cara, é como se fosse meio que uma massa de brigadeiro. Sim. Só que de maracujá. Maracujá. É verdade. Muito gostoso. Parece um brigadeiro de maracujá, cara. Ó, vamos pegar um pouco aqui de tudo. Estou cada vez mais surpreso. Ele é brigadeiro com maracujá. É. Cara, isso aqui é muito bom. Isso é muito bom. Rapaz, eu acho que esse foi o melhor de todos. Eu não acho. Mas eu acho que ele é tão bom, pelo menos, quanto os outros. É como se fosse uma fruta aberta. Sim. Sim. É bom. Esse foi o melhor de todos. O azedinho do maracujá tá perfeito, cara. Dá um negocinho perfeito. Muito bom, velho. Nota 15, Pedro. Sim. Tem mais um ainda, né? Muito bom. Muito bom, cara. Cara, eu vou falar pra você que eu sou meio preconceituoso com ovos de colher. Não, esse me ganhou. Se quiserem mandar pra gente aí um mimo de páscoa, porra de colher. É isso aí. Vamos no próximo. Vladinho. Esse aqui em sua homenagem. Cara, já vi. Doce de leite, né? Doce de leite. Esse aqui... Ele tem uns granulados ali? Tem. Cara, parece nozes ou então paçoca. Ou então amendoim. Vai ser amendoim. Pode ser. Cara, amigo, se esse doce de leite for bom... Vai lá. Faz as ondas. É isso. Você é o especialista aqui do doce de leite. Eu vou pegar só o recheque. É. Tem um amendoimzinho dentro também, ó. Mas é mais um crocante assim, sabe? É, tipo um crocantezinho. Ó, uma massinha. Não dá pra ver por baixo. Tem muito. Isso é muito bom, cara. Rapaz. Eu vou falar pra você. É muito bom, sim. Mas de maracujá acho que é melhor. Eu também acho melhor, meu cara. Porque ele é diferente, mano. Ele é muito diferente. Mas aqui é 10 também. Não tem como, cara. Agora, é isso. Meu grau foi surpreendente. Eu comi esperando o apoio. Eu recebi uma coisa melhor do que eu tava esperando. Exatamente. Tipo, estourou as desesperativas assim. Tá. Cara, todos são muito bons. Todos. Sem exceção. Todos os sabores. São todos no mesmo lugar, né, Tícia? Sim. R$25, né? Sim. Cara, eu tenho impressão que os ovos de Páscoa, assim, de qualidade média pra cima, são mais caros que R$25. Com certeza. Cara, eu preferia comprar 10 vezes aqui. Comprava, levava de presente. É bonito. A presente é bonita. Tem uma pegada mais caseira, né? Mas, assim... Você escolheu mais especial pra pessoa. Tipo, um presente mesmo. Ó, aqui. Escolhi pra você. Ele é abertão, ele é bonito. Não, cara. Isso aí é incrível. Maravilhoso. Não tem como não gostar, cara. Não. Não tem como não gostar. Tá aprovadíssimo demais. Eu quebrei o meu preconceito. Quebrei o meu tabu com ovos de colher. Maravilhoso, meu amigo. Aprovado todos. Todos muito bons. Favorito não? Maracujá? Maracujá também. Ok. É isso aí, pessoal. Sigam o Lucas no Instagram. Sigam os lá no Instagram. O Araépica no Instagram. E o TikTok. E até a próxima.